Eu já cansei de ver essa turma falando que bandido bom e bandido morto desde que esteja pobre e preto na periferia. Porque quando é bandido poderoso, aí sim eles usam autoridade para cobertar o crime. E nós temos vários exemplos disso. Senhora Presidente, semana passada fui denunciado no Conselho de Ética pelo PT por ter chamado o partido de Partido dos Traficantes. Veja bem, logo eles que vivem fazendo as acusações mais baixas e morais contra nós nos chamando de laranjas, de milicianos, agora querem pagar de paladinos da moralidade. Eu estou muito tranquilo, tenho muita tranquilidade para fazer minha defesa no Conselho de Ética. Agora, eles têm que explicar o diálogo cabuloso com o PCC. E quanto ao deputado do pessoal que disse que nós defendemos bandidos ricos e poderosos, quem faz isso são eles defendendo Lula, o maior bandido, líder da facção criminosa. Obrigado.